Olá, criados verdes! Tudo bem com vocês? Voltei com mais um tema para a gente conversar aqui. Dessa vez é a avaliação de ciclo de vida ACV ou em inglês, Life Cycle Assessment, LCA. Isso está sendo muito falado por aí e por que isso é tão importante? Provavelmente você já ouviu aquela discussão. Usar sacola de plástico ou usar sacola de roupa? Usar garrafa de vidro ou usar lata de alumínio? E aí, o que é melhor? No que a gente vai se basear para tomar essa decisão? Então, a avaliação de ciclo de vida vem como uma forma de auxiliar nas tomadas de decisão e permitir que essa análise seja feita com base em dados. Mas, Larissa, como isso surgiu? De onde veio toda essa ideia? A primeira avaliação de ciclo de vida efetiva foi realizada pela Coca-Cola para avaliar o impacto das garrafas de vidro comparado ao impacto das garrafas de plástico. Então, esse foi o primeiro estudo público de avaliação de ciclo de vida. E, a partir daí, outros estudos foram sendo desenvolvidos. Quem hoje dá as diretrizes para esses estudos são as ISOs. Então, a família da ISO 14.040 são aquelas que definem algumas estratégias para avaliação de ciclo de vida. Então, baseado nisso, muitos estudos passaram a ser desenvolvidos. E como funcionam esses estudos? Basicamente, você define aquilo que você quer estudar. Então, o que você quer avaliar? Sua produção, por exemplo, de garrafas. Garrafas PET. Então, esse estudo tem três possibilidades. Você pode avaliar a sua produção de garrafa, desde a extração do petróleo até a produção do plástico, chegando no portão da fábrica. Ou a sua produção do plástico até a produção de garrafa, chegando no portão da fábrica que vai vazar. E esses dois cenários seriam conhecidos como cradle to gate. Então, você leva desde isso ali de onde você está extraindo a sua matéria-prima até o portão da fábrica que vai utilizar aquele produto. Ou você tem outra opção, que seria o cradle to grave, onde você analisa desde a produção de extração da matéria-prima até o descarte do material final. Então, considerando processos, por exemplo, no exemplo da garrafa PET, desde a extração do petróleo para a produção do plástico, injeção da garrafa, sopro da garrafa, utilização nos envases e depois o descarte pós-consumo. Então, ali você tem o cradle to grave, que seria do berço ao túmulo. E uma outra opção seria o cradle to cradle, que é do berço ao berço. Nesse caso, a sua garrafa segue lá desde a extração da matéria-prima, injeção, sopro, uso, descarte e reciclagem, que produzir uma nova matéria-prima que pode voltar para esse processo. Então, essas são as três principais opções de estudo. E os estudos, eles podem ser atribucionais ou consequenciais. O que significa isso, Larissa? Os atribucionais, eles basicamente vão avaliar o ciclo do seu produto. É um estudo mais comum. Então, vou estudar o ciclo de uma garrafa PET. Então, vou estudar ali todo o ciclo e a atribuição das emissões associadas a esse ciclo. Quando eu falo em um consequencial, o que isso significa? Basicamente, eu estou estudando a alteração de um determinado parâmetro e como ele vai afetar esse meu ciclo, que já é conhecido. Então, esses são os dois tipos principais de estudo dentro daquelas três categorias que eu apresentei para vocês. E como que a isso define que esse estudo deve ser feito? São quatro tópicos principais. O primeiro deles é o objetivo e o escopo. Então, no objetivo e o escopo, você precisa definir para qual público que você está apresentando esse estudo. Qual que é a área de interesse desse estudo? O que você vai avaliar? Qual que é a sua unidade funcional? Então, vou avaliar a emissão de embalagens necessárias para armazenar 10 mil litros de refrigerante. Um exemplo. Então, para armazenar 10 mil litros de refrigerante, eu vou ver o impacto das minhas embalagens plásticas e das minhas embalagens de vidro. E aí sim, eu posso fazer uma comparação. Então, o umidade funcional, ela garante que os estudos sejam comparáveis, que eu possa comparar banana com banana, laranja com laranja, e ter um resultado mais efetivo. Além disso, você precisa definir o seu sistema de estudo, que seria basicamente o escopo. Então, o seu sistema, você precisa colocar ali dentro tudo o que você vai avaliar. Então, vou avaliar o transporte, vou avaliar a produção, vou avaliar a distância que ele está percorrendo, o que eu vou avaliar dentro desse meu processo, o que eu considero e o que eu estou deixando de considerar. Então, a avaliação de tipo de vida, ela é um processo muito interessante, mas ainda tem as suas limitações. Por quê? Você pode considerar aquilo que é mais viável para você. Então, muitos estudos são enviesados, justamente porque a pessoa considera algumas etapas e não considera outras, que são importantes para o impacto ambiental. Então, basicamente, o objetivo e o escopo, ele funciona para você definir o seu estudo e apresentar para o seu leitor aquilo que está sendo realmente avaliado. E aí, a gente vai para a nossa segunda parte, que seria a análise de inventário. Então, na análise de inventário, nós vamos coletar todos os dados associados ao nosso sistema, e aí sim, dar todos os inputs e outputs do nosso processo. Então, tudo aquilo que entra, tudo aquilo que sai do nosso processo, para que, no final, a gente possa partir para a terceira etapa, que aí sim é a avaliação de impacto. Essa etapa, ela constitui basicamente da avaliação de todo o impacto associado a esse processo. Então, ela é baseada em alguns métodos, existe uma série de métodos que podem ser utilizados com essa finalidade, e aí você escolhe o método que melhor se adequa ao seu processo e avalia qual é o impacto do seu processo produto final. Então, ele vai te dar, basicamente, algumas categorias de impacto, que são impacto no clima, acidificação, nitificação, depressão da camada de ozônio. Então, são várias categorias que ficam dentro dessa avaliação de impacto. Depois disso, a gente vai para a última etapa, que seria a interpretação do estudo. E aí, esse ponto é muito importante. Por quê? A avaliação do ciclo de vida, ela envolve uma série de incertezas. O que são essas incertezas? Essas incertezas são variabilidades durante a análise. Os dados, hoje, são um pouco limitados. Então, você pode ter fontes primárias e fontes secundárias de dados. As fontes primárias, quando você retira do seu próprio processo, fica numa coisa, um estudo mais real do seu próprio processo. Mas, quando você não tem 100% desses dados, você baseia-se nas bases de dados, que são fontes secundárias. Então, essas fontes secundárias de dados, elas vão tirar exemplos de diversos processos ao redor do mundo e vão te fornecer uma média daquela localidade que você escolhe. Então, basicamente, tem muitas incertezas em volta desses dados. Então, o que acontece? Quando você escolhe um dado, ele já vem carregando uma série de incertezas. E isso precisa ser levado em consideração no final do estudo. Então, no final do estudo, é necessário uma análise estatística para que você avalie o real impacto dessa incerteza dos seus dados no seu resultado final. Então, quando você compara dois produtos diferentes usando avaliação de ciclo de vida, por mais que eles estejam utilizando exatamente os mesmos padrões e você esteja comparando bananas com bananas, você precisa levar em consideração essas incertezas relacionadas aos dados. E essas incertezas, não só relacionadas aos dados, mas também aos métodos, elas devem ser levadas em consideração quando você compara as suas duas bananas. Então, por exemplo, comparei uma embalagem de vidro com uma embalagem de plástico. Ok, eu vi lá que o plástico emite 20% a menos do que o vidro. Mas qual é a minha incerteza envolvida nos dados analisados? Então, isso precisa ser levado em consideração ao de fazer uma comparação utilizando a avaliação de ciclo de vida. Então, gente, basicamente é um mundo complexo. A avaliação de ciclo de vida é muito interessante, mas para a elaboração, revisão e também para a utilização dos dados é necessário um estudo mais completo para que você entenda exatamente essas incertezas e como avaliar as estatísticas por trás de todo o processo. Então, sempre que você ver uma análise de ciclo de vida, olhe com carinho, veja se os métodos estão sendo comparáveis, se os dados e sistemas também são comparáveis e qual a incerteza envolvida nesse estudo. Tá bom? Utilizem muito da avaliação de ciclo de vida. É extremamente importante para você tomar uma decisão de qual a embalagem usar, de qual produto é melhor para você e qual o impacto desses produtos no meio ambiente. Porém, leve sempre em consideração as incertezas envolvidas nos estudos e também como avaliar tudo isso. Tá bom? Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e eu volto com mais vídeos para vocês.